A nossa equipe de reportagem está aqui no 15º Batalhão da Polícia Militar de Itaituba E hoje vamos falar de uma ocorrência diferente Quem nunca brincou de tacobol quando era criança, né? Poucas pessoas não brincaram, né? Muita gente brincou e até hoje brinca E olha só, eu vou falar sobre um fato que aconteceu lá no município de Aveiros É isso mesmo, no município de Aveiros Um morador daquela cidade flagrou aí um policial militar interagindo com crianças que estavam brincando de tacobol Como você pode acompanhar nas imagens E olha só, a imagem viralizou através das redes sociais Tanto no Instagram, no Facebook, no WhatsApp Inclusive a nossa equipe de reportagem recebeu essas imagens e resolveu aí mostrar pra você que é telespectador da Record Olha só, segundo informações do próprio morador em entrevista à nossa equipe de reportagem Ele disse que os policiais militares estavam em Ronda lá no município de Aveiros Quando perceberam as crianças brincando lá no meio da rua A viatura parou e um dos militares que foi identificado como soldado de Sousa Entrou na brincadeira, é isso mesmo, entrou na brincadeira Pegou a bola e começou a brincar aí com as crianças E as fotos foram retiradas e as fotos aí foram postadas nas redes sociais E acabou viralizando a ação Muita gente elogiando aí ao policial militar Pela interação com as crianças que ficaram muito felizes E em seguida o militar ainda distribuiu bombons aí às crianças que estavam lá na rua E o fato tem chamado a atenção não só aqui em Itaituba, mas em todo o estado do Pará A essa interação, que significa uma imagem que vale mais de mil palavras, né Uma interação aí da polícia militar, da autoridade com a comunidade Através das crianças brincando lá o tacobol Aplausos Aplausos Aplausos